A chegada da época mais quente do ano também influencia no rápido crescimento da vegetação de maneira geral, como neste ponto da Rua Bartolomeu Bueno, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. Moradores enviaram a solicitação para a poda desta árvore, que tomou conta de parte da rua. Responsável pelo Departamento de Limpeza, Enio Ruaro, conta que em breve deverá resolver o caso. Explica que tem uma equipe específica para trabalhos como esses. Nós montamos uma equipe com três pessoas que está só fazendo isso, todos os dias, de segunda a sábado. Nós damos prioridade aos postos de saúde, a creche, o colégio, o Depatran, que precisa muito. Tinha muitas árvores atrapalhando o trânsito, cobrindo as placas. Hoje, graças a Deus, está quase que em ordem. Não está em ordem ainda, mas vai ficar. E sobrando tempinho, sempre estamos fazendo todas essas árvores que dão problema, como essa do Pinheirinho. O diretor do Departamento ressalta que a população pode comunicar diretamente ao Executivo pedidos como este, feito no bairro Pinheirinho, diretamente pelo canal Fala Cidadão, no número 156. Que não é só para reclamação, mas é também para fazer essas reivindicações que a população tem. Porque o olho da população é o nosso olho. Ele olhou lá, tem um problema, liga no 56. O 56 vai ter que dar resposta. E quando chega para mim aqui, eu dou prioridade ao 156. Porque nós temos 15 dias para regularizar a situação. Quando não dá, nós vamos dizer que não dá e por que não dá. Mas quando dá, nós vamos realizar, sem dúvida nenhuma.